gente, prosseguindo com o vídeo aqui no cacto que eu vou deixar na descrição aí que ela vende pela internet olha só que lindo essa orelha de elefante enorme aqui, bem viçosa olha esse arranjo, gente, que lindo ela fez esse arranjo aqui é que essa daqui é a ala para as importadas para a gente que são desses, eles cuidam muito é vem aqui cuidar também todo dia, não, só olhar é, cuidar não, é uma terapia é, 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 é só que daí é assim, ó é, agora tem demais pra mim como o Pedro briga comigo com as orquídeas a janela, a janela, a janela, quem entra nesse nível de orquídea, de coisa ela é assim, ela não se conforma ou não? não não, não é genalha não, não é genalha não, não é genalha e a cara é genalha? esse é a minha coleção não, não é genalha? não, não parece uma coisa assim que não vai crescer é, é, eles são, eles são, eu gosto que vive de menina as marinas não vêm junto, né? o que é? as marinas estão aí? bebê as marinas estão aí? gente, olha que fofo esse arranjo que ela fez aqui, ó pra vocês terem uma ideia aí na casa de vocês e fazer, gente olha só que maravilhoso fofo esse arranjo aqui, maravilhoso maravilhoso esse aqui, ó que eu já mostrei uma vez, né? tô mostrando outra, olha eu vou ali mostrar o resto pra vocês, tá, gente? que eu já tô meio perdida aqui, não sei qual mostrar primeiro do carne? é ó, que lindo, ó olha aqui a flor ai, senhora, a flor desse aqui tem que filmar esse gente do céu gente olha só a flor desse aqui gente, olha a flor disso isso aqui é uma outra espécie, né? a flor dela, olha bebê, tu vem pra cá o irmão sai é muita flor é muita, é muita, é muita, é muita flor tem o nome daquela ali, ó essa flor da rainha tem uma flor da rainha tem um dia aqui tem um sério tem o amarelinho assim, tem o verde bem escuro é, esse é o amarelinho tem o amarelinho que fala tem esse amarelo que é fiscal, né? tem verde bem escuro tem a minha inquilina comprou duas muda pra mim é ele bem escuro os escuros e os lucrados eu gosto mais, acho é que esse no vaso ele destaca mais, sabe? Mas o todo deve estar bem bonito. Não tinha, porque eu não sei o que tem. Porque eu não sei o que é bonito, né? Como que tem? Como que tem? Tem muita gelade por aqui, que é certo. É, é, com dente mais. E ele sofre no verão, fala que me estupam, sabe? Que me estupam, sabe? Que me estupam assim. É, porque está muito quente. Imagina hoje, lá na frente, está fresquinho aqui. Está quente aqui atrás, ó. Diz, diz, diz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso que eu... Eu gostei para vender, porque eu não sei o lugar que atrás mais onde está. Eu tô com as coisaradas tudo lá de nudinhas pra passar pra vaso, mas e botar aonde, né? E botar aonde? Agora tu vai querer ficar difícil pra mim, né? Não, mas ela é branca. Não, mas não é branca pra dentro de casa, né? Gente, olha só que lindo, né? Maravilhoso isso aqui. Você vê esse aqui que caiu, ó. Pega a força d'água da mangueira. Aí caiu, ó. Pendeu. É, ela tá muito pesada. O vaso tá pequeno pra ela, né? Esse rabo aqui pra cima é o... Rabo de gato. Maravilhoso. Aqui o rabo de gato e o rabo de macaco é tudo gigante, né, gente? Eu achei maravilhoso isso aqui. Quando que eu vou poder comprar uma dessas aqui, né? Vamos ver o que que ela tem aqui. A minha também. A minha nem deu flor esse ano. Porque daí quando eu olhei, eu... Mas era um fogão branco. Ah, não. Você ia com aquela coxonilha de carapaça, sabe? Mas não tinha nem dado ela, né? Deu? Deu em duas orquinhas. Eu e pra matar isso ali, eu só consegui com evidência. Porque esse é o vereno caro. E a canela não matou? Vinágue de maçã. Não matou? Não, não sei. A vinágue de maçã é muito bom. Não sei o que tu faz mudinha. Tudo é que tu faz mudinha. Aí tu quebra aqui e faz a mudinha. Essa é a mesma espécie? Não. Não. Não, não sei o que tu faz mudinha. Não, não sei o que tu faz mudinha. Como é que é o nome dessa aqui, miga, que floresceu? Miga. Essa é uma akalanchoe, mas eu não sei o que é o nome dela. Uma akalanchoe. Ela falou que essa aqui é uma akalanchoe, mas o nome dela assim, ela não... Ela não lembra no momento que tem tantas aqui, né? Que daí pra lembrar de tudo, né, gente? Não é fácil. Essas aqui, gente, são tudo preço mais caro, né? Que daí já não é pro meu bolso. Mas quem sabe um dia eu consiga, assim, uma dessas. Quem sabe um dia eu consiga uma dessas, né, menina, gente? Olha só que linda. Eu vou dar uma passada rápida por aqui, né, gente? Senão vai dar o meu tempo de novo. Ela tem bastante novidade aqui, gente. Coisa diferente. Ah, isso aqui eu acho um mimo, né? Cada planta tem a sua beleza. Aí eu achei lindo esse arranjo aqui também, ó. Essa planta tem três, quatro etapas de vida. Agora ela tá aqui. Ela morre, ela morre, segue todas essas folhas, né? Ela é um bota, né? Eu faço um e um. Aí ela dá flor. Aí ela coloca um monte de modilha daquela procuração. Ó, aqui eu acho que caiu um barilhinho diferente, né? Ah, é verdade, é, caiu do outro. Ó, ó, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Você tem a sua peça aqui, né, lá. Olha só. É, isso aí é o... 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 É, ele já tá judiando, porque ele tá grotando mais, ó. Sim, tá vendo? Ele precisa de espalho, terra nova, né? Não, e aqui ainda é a época do isopor, quando fechava na chuva, é... É, né? É, a terra não tem mais assim, isopor. Mas agora não, agora eu tô trocando esse daqui da... Aham. Tô trocando esse daqui da... Da isopor, né? Então tá, gente. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, seus comentários. Se gostaram aqui do... Do... Dos cactos suculentas da amiga. Eu descobri através de uma amiga aqui, perto de casa, né? Então eu vim aqui hoje. Aí... Quem tá chegando aí no canal novo, se inscrevo. Ativa o sininho pra tá recebendo novos vídeos. Que sempre vai ter novidades pra vocês aqui, tá? Tá? Então tá, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Deus abençoe a todos. E... E muito obrigada por estarem sempre aqui comigo. Me acompanhando, assistindo meus vídeos, tá? Eu só tenho que desejar a vocês muita saúde. Saúde. E que nunca falte nada na vida de vocês. Que dê tudo certo. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. E... 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 E...